Calma, não precisa se assustar, essa realmente não é a minha conta e eu tô aqui pra trazer uma das notícias mais tristes pra vocês aqui dentro do BloxFruits e talvez uma das mais tristes pra mim. Bom, hoje eu trago pra vocês o fim de um dos maiores bugs do Roblox, do BloxFruits, pra ser mais sincero. E cara, era um bug que já fez muita coisa acontecer, já me trouxe muita felicidade e provavelmente também já trouxe muita felicidade pra você. Estamos falando do bug das frutas. Se você não conhece, mano, basicamente é muito simples. A gente basicamente criava uma conta level 1, ficava farmando grana, que isso eu posso explicar pra vocês, não tem segredo nenhum. E com essa grana a gente girava algumas frutas, né? Esse bug constituía em, tipo assim, eu pegava aqui ó, o botzinho, sagaz, né? Melhor bot aí do jogo. E eu ia ali pra ilha do bug, né? Porque a ilha do bug era onde eu conseguia tá farmando uma grana melhor. Nossa, tá tocando a música de novo por quê? What? Bom, mas eu conseguia tá indo pra aquela ilha e lá eu gostava de tá farmando os gold, porque lá tem três baús de ouro e um baú de diamante. Então, pra mim, aquela ali é a melhor ilha pra você tá começando a farmar uma graninha. E... vamos pra lá que é mais fácil de explicar. Era melhor ter pegado ali pelo menos os baúzinhos de prata pra ter farmado uma grana e ter vindo de saveiro. Mas ó, aqui você pode vir aqui e pegar esse baú, que é sagaz demais. E cara, olha que legal, eu acabei de perceber agora. Eu tô de mink, mink não, skypeando aqui nessa conta. Isso me ajuda a saltar um pouco mais alto. Então você vai vir ali ó, você vai pegar esse baúzinho aqui e piriri parará, e tu vai ali e pegar o outro. Beleza. Pegou aqui, você já pode ver que mais ou menos eu já vou ter uns 5k de money. Já 4,655. Se eu quisesse pegar mais grana, se eu quisesse pegar mais money, o que eu faria? Eu sairia do servidor. Essa tática, vale lembrar, só funcionaria se você tivesse um servidor privado, onde só você tivesse acesso. Por quê? Porque quando você sai e entra do servidor, os baús que estavam lá, eles resetam, eles voltam de novo. Porque se você ficar esperando aqueles baús spawnar, se eu não me engano, o baú de ouro volta a cada 2 minutos, e o baú de diamante a cada 12, 10 minutos, alguma coisa assim. Então não seria muito inteligente ficar ali esperando. Seria melhor você sair e entrar de novo. Também existe a possibilidade de você ficar entrando e saindo do servidor público, né? Porque nesses servidores poderia ser que alguém não tinha pegado ali, então você poderia ficar entrando e saindo. Porque se você demora, tipo, 1 minuto pra poder fazer essa troca, ali você demoraria 2 minutos pra esperar o baú de ouro. Então valeria muito mais a pena. Mas então a gente farmava uma certa quantidade de gold, né? Pra ser mais sincero e mais exato, a quantidade que a gente farmava era 25 mil. O que a gente pegava ali era os 25 mil de gold, que era o suficiente pra gente poder girar a nossa fruta. Só que agora vocês vão se assustar e pasmem, mano. Nossa, velho, eu tô muito triste. It's a long day. Cuidado. Tá, eu parei. Eu prometo pra vocês, mano, que os ouvidos de vocês não vão sangrar. E bom, basicamente, né, pra você girar uma fruta aleatória, né? Você tinha que vir aqui, nesse carinha aqui no Blocks Fruit Dealer. E nele você negociava fruta aqui, né? E agora, se você vir falar com ele, ó, ele vai falar, ó, eu sou primo velho, não, 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 não. Quando você falar, ele vai falar, ó, você não está pronto. Volte quando tiver level 50. Ou seja, nós não podemos mais pegar uma fruta sem estar no level 1. Bom, mas agora eu acabei tendo uma dúvida, né? Eu posso voltar aqui pra ele inicial, porque lá na inicial tem uma curiosidade interessante. Aonde aqui tem o vendedor de frutas. O cara que vende a fruta em si. Então, deixa eu pegar aqui, ó, o baú de prato. Eu vou pegar aqui mais um. E beleza. E existe uma fruta qual a gente pode comprar com 5 mil beli, mano. Tipo assim, é uma fruta ruim? É, mas é uma fruta. Que no caso a gente pode comprar aquilo. Será que eu consigo comprar mesmo não ter... Cara, tipo assim, falando bem a verdade. Ai, pegar um aquilo. Tá, tá, vamos pegar aquilo pela brincadeira. A gente pode comprar aquilo mesmo assim. Então, tipo assim, a gente ainda tem, né, aquilo. É, a gente pode, né, comprar a fruta e usar. A única coisa que a gente não pode é girar uma fruta aleatória. Só que, porra, mano, você acabou de começar o jogo. Girar ali pode vir qualquer fruta. Então, quando você girava, você poderia até mesmo pegar, tipo, uma leoparde aqui, tá ligado? Ou se você tivesse muita paciência, você podia juntar todo o dinheiro do mundo aí. Por exemplo, pegar uma string. Aí vai dar sua força de vontade, né? Porque você pode farmar isso infinitamente. Então, assim, eu quero ver quanto de gold vai custar. Se pelo menos agora a grana continua com 25 mil. Ou a gente teria que pegar o equivalente ao level 50. Bom, eu vou fazer esse teste. Eu vou formar até o level 50. Vou pegar a grana e vamos ver como que vai ser esse negócio. E aqui, eu entrei de novo no servidor, né? Nessa vez no servidor meu. E tá aqui, tá, família? Caso você queira aí, você pode ficar entrando isso aí no que os baús tá funcionando normal. E outra dúvida que eu tinha é, será que também eu consigo comprar o estilo de luta? Eu consigo. O estilo de luta, as outras coisas, eu acredito que não mudou. Então, se você quiser juntar dinheiro pra comprar os estilos de luta, pra comprar as outras coisas, você consegue. Agora, pra comprar a fruta, não mais. Mas vamos pegar o level 50 pra tirar essa dúvida logo de uma vez por todas e ver realmente quanto que tá essa facada. Bom, eu já peguei 160 mil de money e eu já tô level 50, como vocês podem ver. O Nicolas acabou me ajudando aqui pra poder pegar o level 50 mais rápido e já poder finalizar isso aqui. Eu tô até com o barco dele, né? Porque eu sou interesseira do barquinho. Mas o negócio é o seguinte, cara. Eu peguei 160 mil de money aí nesse tempo que eu fiquei farmando pra gente poder testar também algumas coisas, né? Pra ver se a gente ainda consegue comprar. Porque tem o haki, tem algumas coisinhas. Mas o que tá mais me deixando encucado é a questão do valor, né? Quanto que será? Porque antes, quando a gente começava, a gente começava com 25k, né? Agora, provavelmente vai ser um preço, né? Porque é o seguinte, o preço da fruta aleatória, ela corresponde com o seu nível. Então, tipo assim, quanto maior for o seu level, mais caro você paga. Tipo assim, no level máximo você paga 300 e pouco pela fruta. Aqui vai ser 32.350, mas agora que eu tô level 50 eu posso comprar. E ó, veio a Dark, mano. Caramba, que show show, hein, velho? No, a Dark, mano, pra começar aqui seria uma fruta top, hein? Ainda mais que a Dark teve o Hellwork, né? O Refrerals, o Retrainals. E agora eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou ali pra Ilha do Gelo, que eu quero fazer um segundo teste, mano. Eu quero ver se chegou, né? Se tem ali o... Se tem como comprar as coisas, né? Tipo o haki da observação. Não, o haki da observação a gente não consegue comprar, né? Mas tem o haki do armamento. Tem algumas coisas ali. Vamos ver se a gente consegue comprar. Se eles só realmente mudaram essa questão do... Da questão das frutas, né? Mano, pô. Os caras ter mudado aquilo aí foi sacanagem, gente. Eu acho que tudo bem, né? Tudo bem. Bom, vamos falar aqui com... Ó, pulo duplo 10k. Compramos, funcionou. Aprimoramento 25k. Fununciou. E agora eu passo instantâneo e é 100k. Isso aqui a gente não tem ainda. Ó, mas ó. Se eu tivesse a graninha... Ah, moleque, ó. Ó, level 1 bombado, mano. Não, não é mais level 1, né? Level 50. Eu sei bem, né? Que eu nem fiz o teste. Mas eu acho que dá pra comprar sim, mano. Isso daí é o de menos. É... Eu acho que seria... Tipo assim, eu não sei se seria legal esse negócio de restrição de level. Mas o negócio da fruta é uma coisa interessante, né? Porque agora, tipo assim, às vezes a pessoa, como eu posso explicar, às vezes a pessoa ficar igual eu, né? Ficava entrando, girava fruta. Então tinha muita gente que fazia isso, né? Porque agora dificulta esse processo. Eles só colocaram isso por causa disso. Pra pessoa não ficar mais, tipo assim, ah, entrei, saí, peguei fruta. Porque, tipo assim, dava pra você criar, ficar criando conta e ficar girando fruta profundamente e testar a sorte, né? E aí você ficava flopando de fruta. Do jeito que o pessoal era, mano, eu deveria ter até hack script pra poder fazer essas coisas. E, mano, eu sou totalmente contra isso. Aí se você tava ardilando por essas coisas, tipo, fazendo desse jeito, aí eu já acho que você tava fazendo um pouquinho de sacanagem, né? Ou seu pilantrinha. Aí, mano, o bug tava aí pra gente usar. Agora, né? Mas foi removido. Eu acredito que seja por causa disso. Não tem outra teoria. Mas aí, comentei o que você achou. Porque agora, fruta level 1, só se alguém te dá. Porque você comprar nunca mais.